Provérbios 17 e 27 Quem é verdadeiramente sábio usa poucas palavras. Quem tem entendimento controla suas emoções. Falar pouco e controlar emoções são evidências de sabedoria. As pessoas sábias não falam pelos cotovelos porque sabem que não é pelo muito falar que serão ouvidas. As pessoas sábias não falam pelos cotovelos porque sabem que quem tem discernimento não precisa de muitos argumentos e sabem também que não adianta discutir e argumentar com gente estúpida e teimosa. As pessoas sábias não falam pelos cotovelos porque são ponderadas em suas palavras. Não se deixam levar por arrebatamentos emocionais, elas não perdem a cabeça. Pessoas sábias não são passionais, intempestivas e descontroladas na língua. As pessoas sábias falam pouco e controlam suas emoções. Elas seguem o conselho do apóstolo Tiago. Diz ele, amigos, nunca se esqueçam. Aprendam a ouvir primeiro e a falar depois. E não deixem que a ira tome conta de vocês e assuma o controle. Quem se deixa dominar pela ira não faz a vontade de Deus. As pessoas sábias sabem disso. Elas falam pouco porque sabem que existem coisas que devem ficar nas mãos de Deus. Deus é o único capaz de julgar com justiça. A perda do controle das emoções que resulta nesse palavrório todo acaba promovendo mais injustiça e gera mais prejuízos além daqueles já existentes que se pretende corrigir com as palavras. As pessoas sábias sabem a hora de falar e o momento certo de calar. Esse é mais um provérbio sobreviver. Porque viver é mais que sobreviver.